Bom dia a todos, mais uma live, seja bem-vindo a essa aula de hoje e aqui, se você é novo aqui, a gente conversa, a gente ajuda você a ter uma jornada com mais clareza e que também você possa subir de nível, sair da estagnação e ir para o próximo nível, no caso, melhorar mais ainda. Eu sou o professor Cássio, professor de violina há muitos anos, um dos fundadores aqui da Academia do Violinista da Xê, uma escola de violina online para você e também fazendo vídeos para o YouTube há muito tempo já, estamos aí. E o tema do episódio hoje é mão esquerda travada e agora? Como destravar a mão esquerda? Muita gente tem problema de tocar com a mão esquerda e é algo realmente que é preocupante porque algumas coisas não saem direito por causa disso, certo? E por que isso, né? Por que essa tensão, né? O primeiro é uma tensão exagerada que é totalmente desnecessária, que é fazer força, travar, no caso, principalmente a lateral da mão e o polegar, fazer um movimento de engessar, de fazer uma tensão muito exagerada e isso vai deixar a sua mão extremamente limitada para fazer as coisas. Então é importante a gente, eu vou falar mais para frente sobre isso, como resolver esse problema, tá? Exercícios para você resolver porque não se resolve do dia para a noite, é um trabalho de persistência, é um trabalho de prática, tá? De consciência. Outra forma é não conhecendo a mão esquerda, gente. Se você não conhece a mão esquerda, pontos de contato da mão esquerda, dedos mais deitados, os dedos de pé, usar mais a carne, a parte de cima da unha, perto da unha, mais a carne do dedo. Tudo isso, você tem que conhecer a sua mão esquerda, senão não vai funcionar. E outra, lateral da mão, tá? A gente tem que cuidar essa lateral da mão esquerda e depois o polegar. São pontos aí preocupantes que a maioria dos alunos que estão ensinando pecam bastante e aí que dificulta, aí que gera esses problemas de desconforto e falta de agilidade, por exemplo, tá? E quando você tem esse conhecimento na mão esquerda, né? Você consegue ter mais velocidade. Agora, uma coisa que acontece bastante é isso aqui, gente, ó, do aluno. É fazer esse movimento aqui, ó. É travar polegar, fazer força no polegar e na lateral da mão. Fazendo esse movimento aqui e travando mesmo, tá? E aí a mão não consegue se movimentar. Isso é bem preocupante e muito comum, tá? Outra, não conhecer a mão como eu falei, é não saber como manuse a mão. Se você, ah, tá assim ou tá assim, tem que saber, você tem que conhecer a sua mão esquerda, tá? Tem que saber o ponto certo. Primeiro, não precisa fazer bandeja ou o contrário disso, fazer esse movimento. Tem que deixar ela reta, natural, tá? Tudo a gente faz com o pulso reto, né? A gente não faz coisas usuais e práticas, a gente faz sempre reto, nada muito exagerado, né? Porque vai doer. Então, por isso que a gente mantém essa mão mais reta. Altura dos dedos, né? Ou dedos mais de pé, ou dedos mais deitados. Tem que achar esse equilíbrio, você tem que saber dominar isso, tá? Isso vai te ajudar bastante, tá? Usar mais perto da unha, que no caso vai ficar com os dedos mais de pé, ou mais a carne do dedo, mais a polpa do dedo. Qual? Equilíbrio, você tem que saber utilizar também isso, não tanto na unha e também não tanto no dedo, né? Utilizar quase que a falange inteira. Não, você tem que saber utilizar a polpa certa do dedo, tá? Lateral da mão, tá? A gente trava e o polegar a gente trava. Isso é o maior problema, isso que gera a tensão, tá bom? Então, a gente tem que estar bem consciente de como colocar a mão, tá? No violino. Quais são os benefícios de você conseguir, então, ter uma mão esquerda melhor nesse caso, tá? Primeiro, você tem mais velocidade, você consegue tocar as coisas, os trechos difíceis, você já consegue tocar com mais facilidade. Segundo, você tem mais conforto, tá? E é muito melhor você tocar alguma coisa com conforto, isso te dá autoestima, isso te dá vontade de tocar violino, do que tocar violino com dor, com desconforto, com uma sensação de dizer, ah, não, tá bom. Então, isso vai gerar mais conforto pra você. E você vai conseguir tocar trechos mais difíceis, aqueles trechos das músicas que você quer tocar, que não sai de jeito nenhum. Então, essa questão de uma mão mais relaxada, de uma mão destravada, você vai conseguir tocar tudo com mais facilidade, isso é muito bom. Esse é o nosso objetivo aqui da live, é você hoje já começar a fazer isso corretamente, tá? Então, o jeito errado errado de fazer, tá bom? Perceber atenção, o jeito errado de fazer é você travar o polegar e lateral da mão e fazer muita força nessa região, porque você vai perder mobilidade da mão, você vai perder facilidade. Então, o vibrato não vai sair de jeito nenhum dessa forma, tá? Muitos alunos iniciantes querem fazer vibrato, mas não conseguem fazer vibrato. Por quê? Porque tá tenso, tá? Porque tá lá a mão travadíssima, tá? E não consegue fazer porque está com a mão totalmente travada e não vai conseguir fazer vibrato mesmo, gente. Não tem como, tá? Ninguém consegue fazer isso com a mão travada, tá? Então, tem que ter essa facilidade aqui, tá? Vamos lá. E o jeito correto, então, tá, gente? Primeira coisa, polegar e lateral da mão sempre alinhados, certo? Sempre alinhados e você pode encostar, mas não fazer o movimento de travar aqui, você deixar o mais leve. Aqui, agora, algo muito importante, essa questão da queixeira aqui, tá? Ela é importante porque se você tiver desconfiança, medo de deixar o violino cair, tá? Isso gera uma pequena tensão aqui na mão, porque você tem que deixar o violino cair, então você quer segurar o violino aqui, tá? Isso é um problema. Então, você tem que criar o quê? Um hábito de tentar, né? De conseguir, no caso, segurar o violino com mais confiança aqui, ó, pra deixar o violino mais livre, pra sua mão ficar mais livre, tá? Se você tem medo de segurar o violino, ah, vai cair. Então, você acaba gerando uma tensão, isso é normal, né? Você tá com medo, você fica tenso, né? Então, a mesma coisa acontece quando você faz essa tensão, você tá desconfortável aqui, a queixeira não tá certa, eu não consigo ter apoio, então, fica difícil aqui de tocar, né? Então, tem que achar esse apoio aqui pra vocês, tá? E agora, vou passar quatro exercícios, rapidamente, quatro exercícios, pra você pegar bem, tá? E você entender bem esse movimento. O primeiro exercício é o de massagem de polegar, que é isso aqui, ó. Tá? Então, você vai colocar aqui, você vai colocar os quatro dedos na corda ré, certo? Pode ser Fá sustenido. E você vai fazer esse movimento com polegar, ó. Você vai fazer esse movimento, tirando as tensões, lembrando bastante confiança aqui, não precisa forçar muito o pescoço, não precisa fazer isso, tá? Mas fazer isso de forma muito relativa a essas tensões, essas travas da mão, tá? Então, você faz esse movimento aqui. Depois coloca o polegar, agora você vai tirar todos os dedos, tá? E você vai fazer o movimento na lateral da mão, Você vai fazer uma massagem nessa lateral da mão aqui, ó. Você vai soltar a mão, a lateral da mão. Então, primeiro você fez polegar, e agora a lateral da mão. Soltar, desbloquear esse movimento aqui, tá? Certo? Isso é bem importante. Agora você vai fazer o movimento de, o terceiro, esse foi o segundo exercício, que é a lateral da mão. Agora o terceiro exercício é o de trabalhar as tensões da mão, tá? Você fazer, você pode colocar os quatro dedos, certo? E você fazer esse movimento aqui, ó. Sem mexer o polegar lá, ó. Sem o polegar ir junto, tá? O polegar fica, só vai a mão, ó. Tá? Ó, esse movimento aqui, você vai movimentar só os dedos. Isso vai desbloquear a lateral da mão, e o polegar também. Ele precisa estar leve, para você conseguir fazer esse movimento corretamente. Então, você coloca aqui, e faz esse movimento aqui, ó. Tá? Isso vai te ajudar bastante a desbloquear esse movimento, tá? Então, esse foi o terceiro exercício, e o último exercício para você fazer, é você fazer o seguinte, é você ir até, vamos botar aqui, quatro notas, tá? Então, você começa com o primeiro dedo. Um, dois, três, quatro, e volta. Então, você vai fazer quatro vezes esse movimento. Você vai subir quatro vezes. Um, dois, três, quatro, e volta. O polegar sempre junto, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, contando com a nota. Depois, com o segundo dedo, tá? Com o segundo dedo agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode fazer com os dedos levantados, ou pode fazer com os dedos na corda também, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quarto dedo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fazendo dessa forma. Isso vai te ajudar a desbloquear a mão esquerda, vai destravar a mão esquerda. Isso é muito importante, gente. Isso vai ajudar vocês bastante esses exercícios, e para você ver como são exercícios extremamente claros para você tirar e desbloquear esse movimento. Se você quer ter mais conhecimento, mais acesso, conheça a nossa Academia do Violinista, que está aqui abaixo no link. O primeiro link aqui abaixo, com planos mensais, super em conta, para você ter todo esse conhecimento e fazer, ter aí um caminho, né, com muita clareza e subir de nível, sair da estagnação do violino. Ah, não consigo evoluir, não consigo ver futuro. Então, você precisa ter um caminho correto. Então, conheça a nossa Academia do Violinista aqui abaixo, lá, super em conta para você, tá bom? Então, essa foi a live de hoje. Uma live muito importante, que é de tensões da mão esquerda. Faça esses exercícios, são muito bons. Eu passei quatro exercícios. Você pode ficar cinco minutos em cada exercício para desbloquear a mão esquerda do violino. Muito legal esse exercício, gente. Se você chegou agora na live, então você já assiste novamente, volte lá para você pegar os exercícios e também o tema da live, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreva agora mesmo, tá? Faça parte para você receber as notificações dos nossos vídeos e lives, tá bom? Para você já assistir diretamente comigo aqui, tá bom? Um grande abraço e até amanhã na próxima live, hein? Tchau, tchau.